Música Música Meu mentón Pego na cala doce Meu tocada Gui na rimeira Maná doce Caipo Pego na cala doce Vai, doutor, minha mãe, rei que contou que nasce Se é por morrer, eu vá afastar, afetar Que está em quebrada, que é sua alemã e todos nós Se é por morrer, eu não abenço fora Aleluia! Aleluia! Ei, que homem ainda, como a homem Que eu fiei em Marieta, roto e nasce Tá, que tá, pule, que é uma cima Que eu tá, me loto, honra aí Necoloa, eu tá, me loto, chiei Foi e tocou-me a mãe Enfim, botou-me nasce Se é como ruim Que eu vá a falta afetar Fica que eu lava Que eu vá a falta afetar Se é como ruim Que eu nunca pego fora Foi e tocou-me a mãe Que eu vá a falta afetar Se é como ruim Que eu vá a falta afetar Se é como ruim Que eu nunca pego fora Se é como ruim Que eu nunca pego fora Se é como ruim Que eu nunca pego fora Que eu nunca pego fora Se é como ruim Que eu nunca pego fora Se é como ruim Que eu nunca pego fora Que eu nunca pego fora